Oi, tudo bem? Como tá você? Estou aqui em mais um vídeo do canal de psicomedicina e medicina natural. Sou pesquisador e trago pra você aqui hoje um conhecimento que é um tesouro que vai ajudar você a ter mais saúde e bem-estar. Vamos falar hoje sobre um tempero, sobre uma verdura que é muito apreciada no mundo todo, na culinária, é usada muito no Brasil e que tem um poder que talvez você não saiba, mas que vai saber depois de ver esse vídeo. Tem o poder de desintoxicar o corpo. Desintoxicar nosso corpo dos metais pesados, como o chumbo, o mercúrio, o alumínio, que infelizmente estão contaminando vários ecossistemas do planeta Terra. Mares, rios, oceanos, os peixes estão contaminados de mercúrio. Principalmente os peixes de água doce, os peixes de rio. Isso é muito perigoso pra saúde, porque você que está comendo peixe, infelizmente você pode estar se contaminando com mercúrio, com chumbo, com alumínio. Quem cozinha na panela com alumínio vai estar se contaminando com alumínio. O alumínio pode impregnar inclusive no cérebro. Tem até teorias que falam que o alumínio pode contribuir pra que no futuro você tenha mal de Alzheimer. Então, o que acontece com os metais pesados? Os metais pesados são difíceis de você retirar ele do corpo. Eles impregnam nos tecidos e com muita dificuldade o organismo consegue fazer toda a sua remoção e eliminá-los pelas vias de eliminação, que são o suor, a urina e o intestino grosso através das fezes. Os metais pesados, eles impregnam nos tecidos e geram vários problemas. O coentro, ele tem um poder quelante, ou seja, ele é um quelante. Ele faz a quelação dos metais pesados. O que significa isso? Ele vai pegar e vai se conectar com a molécula do metal pesado, pode ser o mercúrio, o chumbo ou o alumínio, e vai se unir a ela e vai retirar ela de circulação. É como se esse metal pesado não conseguisse mais ficar impregnado nos tecidos. Isso chama-se quelação. Aí, a partir daí, é mais fácil o organismo eliminar esses metais pesados. A questão dos metais pesados é muito séria, porque é uma intoxicação crônica e constante que vai aumentando cada vez mais. Como eu falei, os metais pesados são difíceis de serem retirados dos tecidos e é muito difícil para o organismo eliminá-los também. E eles vão impregnando nos tecidos e eles terminam atrapalhando a fabricação de enzimas importantes do metabolismo. Ao mesmo tempo, eles também se ligam a receptores nas membranas celulares, bloqueando esses receptores. Vamos dar um exemplo, por exemplo, dos receptores da insulina. Em toda célula do corpo humano, na membrana celular, existem moléculas que são proteínas, que são receptores, que vão fazer determinadas ações na célula. Vão ser como se fosse aquela fechadurazinha. Então, a chave, que é, por exemplo, a insulina, ela chega na membrana celular e vai abrir essa fechadura para que a glicose possa entrar dentro da célula. Então, isso aí é um exemplo, né? Mas existem centenas de milhares de outras proteínas que são também proteínas de membrana, que são receptores de membrana, que fazem o nosso corpo funcionar. O que é que ocorre? Os metais pesados começam a bloquear. É como se você tivesse uma fechadura de uma porta que estivesse toda cheia de cera dentro dela. E essa cera vai ficando dura, e aí a chave não consegue mais entrar. Então, o corpo passa a não funcionar mais direito. Isso pode gerar várias doenças. Então, esses receptores de membrana, eles ficam contaminados pelos metais pesados, ficam bloqueados pelos metais pesados. Isso ocorre também, por exemplo, nos receptores dos hormônios da tireoide. Então, muitas vezes a pessoa toma o hormônio da tireoide e não funciona. A pessoa continua com aquele cansaço, com aquela fadiga, porque o problema não é só a falta do hormônio tireoideano, mas porque o hormônio também não está funcionando por conta dos receptores entupidos pela intoxicação com metais pesados. Isso é válido para todas as funções fisiológicas do corpo. Então, por isso, é importantíssimo que a gente possa fazer uma desintoxicação, que possa limpar esses metais pesados do organismo da gente. Outro fato importantíssimo refere-se à obesidade. Existe um receptor de membrana chamada bomba de sódio e potássio, que é fundamental para a nossa vida. Esse receptor de membrana é também uma fechadurazinha que vai entrar uma chave que vai abrir para que a célula possa funcionar. Certo? Eu vou depois fazer um vídeo explicando com mais detalhes como funciona a bomba de sódio e potássio, mas ela que faz o equilíbrio entre o sódio e o potássio no nosso corpo para que a gente possa se manter vivo. É uma proteína de canal muito importante na membrana celular. E os metais pesados também bloqueiam essa bomba, também bloqueiam esse receptor de membrana. E aí gera vários problemas. Um deles é a obesidade. Porque quando você tem um bloqueio da bomba de sódio e potássio, você começa a aumentar a insulina, aumentando a insulina, você vai começar a engordar, engordar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Por isso que é importante, se você estiver querendo perder peso, a primeira coisa que você precisa fazer é desintoxicar-se dos metais pesados e também das outras toxinas, que são muitas. O coentro pode ser uma ferramenta fantástica para te ajudar nesse objetivo. Mais uma ferramenta para você entrar num regime bom de perda de peso que realmente seja eficaz. Estamos falando sobre o coentro e do seu poder como quelante e desintoxicador do organismo. Mas não estamos falando em vão. O coentro, ele funciona, isso é comprovado cientificamente. Estamos mostrando agora esse trabalho científico realizado no México com ratos intoxicados por chumbo. E foi constatado que o uso do extrato de coentro protegeu o fígado desses ratos e, além disso, também diminuiu a concentração dos metais pesados no organismo desses ratos. Então, comprovando esse poder de quelação do coentro. Aí está sendo mostrada a pesquisa científica. Em outro trabalho científico, foi descoberto que o coentro inibiu a deposição de chumbo nos tecidos de ratos. Aí mostra-se, mais uma vez, esse trabalho científico que foi feito em 2001. O coentro, ele é barato, fácil de ser encontrado e eu, pelo menos, acho ele delicioso para colocar nas saladas, para você colocar nos sucos verdes de todos os tipos com a combinação de frutas, com todo tipo de verdura que você quiser. O suco verde desintoxicante que você pode encontrar na internet. Você pode adicionar ao coentro que vai ser mais um elemento que vai auxiliar na desintoxicação. Para que ele possa ter esse efeito quelante, o coentro tem que ser cru. Se você coloca o coentro para cozinhar, ele vai perder esse efeito. Então, é importante usá-lo cru. Você pode fazer um período de desintoxicação com coentro de um mês. Faz um mês, todos os dias, você come coentro na sua salada e faz um suco verde com coentro. Certo? E aí você passa esse mês todo fazendo isso e depois você pode ficar fazendo de vez em quando quando você quiser colocar o coentro no seu hábito culinário, colocar o coentro no seu hábito de vida. Porque certamente isso vai te favorecer bastante. Porque infelizmente o mundo está todo contaminado de metais pesados. Isso é muito perigoso. Ao mesmo tempo que você fizer esse mês fazendo uso do coentro, é bom que você faça exercícios físicos. Porque você fazendo exercícios físicos, você vai suar e aquele metal pesado que for sequestrado pelo coentro vai ser eliminado mais facilmente do seu corpo. Bem, gente, esse era o recado que eu tinha para dar hoje. É uma receita simples, é uma verdura simples que tem em todo lugar e certamente pode modificar a sua vida, pode ajudar você a prevenir várias doenças. Porque se o nosso corpo fica desintoxicado dos metais pesados, ele vai funcionar muito melhor. Os receptores celulares vão estar livres desses venenos e com isso você vai ter eles funcionando muito melhor. Então você vai ter muito mais saúde estando desintoxicado desses venenos que estão impregnando todo o planeta Terra. Ok? Se você gostou desse vídeo, dá um clique aí no inscrever-se, se inscreve no nosso canal, aperta no sininho também e compartilhe esse vídeo. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, coloque ele no WhatsApp, coloque ele no Facebook, coloque ele no Instagram para que esse conhecimento que é uma pedra preciosa possa ajudar muitas pessoas. Ok? Fico feliz em estar com vocês hoje. Desejo a todos muita paz e muita saúde. que é uma pedra preciosa. que é uma pedra preciosa. Amém.